Olá amados, o canal Atalai agora também vai mostrar trabalhos realizados antes e depois nas fotos para que você possa analisar. Esse jardim aqui foi feito em um condomínio, essa forração foi feita com pedra zero, foi feito gabaritos de cimento, onde você pode notar isso aí para colocar as plantas. Foi feito também com forração de casca de árvore, onde está as plantas colocadas, casca de alcalipto para dar um design, arquitetar algo melhor, para ter um clima de ambiente. Então esse trabalho também foi criado pelo Atalai, foi inspirado por mim e aí a síndica se permitiu, foi mostrado e quis fazer esse trabalho. E o trabalho foi realizado como todos podem ver. É mais um espaço que o canal Atalai está abrindo para ajudar você com os trabalhos que você quer criar na sua residência com baixo custo. Dá seu gostei nos vídeos e acompanhe os trabalhos do canal Atalai. A paz para todos e até o próximo vídeo.